Olá, bem-vindos à Teleculinária. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne. O prato que vos vou apresentar já de seguida é almoçadinhas de carne.